Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A expressão numérica 8 vezes 7 menos 6 mais 5 menos 4 vezes 3 menos 2 sem nenhum parêntese tem como resultado o número 41. A expressão numérica com parênteses cujo resultado é 34 é... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Eu vou analisar cada uma dessas expressões numéricas e eu espero encontrar uma delas cujo resultado seja 34. É isso que nós estamos procurando. Estamos procurando a expressão numérica com parênteses cujo resultado seja 34. Então, eu vou começar copiando essa expressão numérica bem aqui. Beleza! Vamos começar. E vamos começar trabalhando com as expressões que estão ali dentro dos parênteses. O restante a gente vai repetir. Acompanhe. Eu vou ficar aqui com 8 vezes quanto? Bom, 7 menos 6 é igual a 1. Em seguida, o que mais nós temos? Temos aqui 5 menos 4, que também é igual a 1. E a gente vai multiplicar por 3. E, finalmente, a gente ainda tem aqui menos 2. Só de olhar assim, já dá para perceber que essa aqui não está com cara de que vai ter como resultado 34, né? Mas vamos concluir mesmo assim. Vamos dar agora prioridade para as multiplicações. Veja só, 8 vezes 1 é igual a 8. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? E o que mais nós temos? 1 vezes 3 é igual a 3. É só 1 vezes 3, né? E ainda temos aqui menos 2. Beleza! Vamos em frente. Bom, agora eu vou concluir. 8 mais 3 é igual a 11. E 11 menos 2 é igual a 9. Então, o valor dessa primeira expressão numérica aqui é 9. Então, o item A não é o item procurado, né? A gente quer aquele item que apresenta uma expressão cujo resultado seja 34. Perceba que, existindo parênteses, a gente vai logo trabalhar com a expressão dentro dos parênteses, né? Quando a gente encontra o resultado da expressão dentro dos parênteses, a gente já nem precisa mais dos parênteses. A gente coloca só o resultado, né? Aqui nessa linha, eu tinha adição, tinha subtração e tinha multiplicação. A prioridade foi dada para a multiplicação, tá? Bom, é assim que a gente vai trabalhar também com os outros itens. Agora eu vou apagar isso aqui para ganhar espaço. E vamos trabalhar com o item B. Vamos ver qual é o resultado correspondente a ele. O item B é assim. 8 vezes 7, menos 6, mais 5, menos ainda o resultado de uma expressão entre parênteses. 4 vezes 3, menos 2. Ok, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Eu vou trabalhar com a expressão aqui dentro dos parênteses. Primeiramente, observe. 4 vezes 3 é 12, né? Aí, 12 menos 2 é igual a 10. Então, dentro dos parênteses aqui, eu tenho uma expressão cujo valor é 10. Eu não posso esquecer que tem esse menos bem aqui, tá? Agora eu vou olhar para essa multiplicaçãozinha aqui, fora dos parênteses. 8 vezes 7. Você sabe da tabuada que é igual a 56. Eu ainda tenho aqui menos 6 e bem aqui mais 5. E vamos em frente. Agora, eu tenho apenas subtrações e adições. Veja só como a gente vai fazer. 56 menos 6 é 50. Então, o resultado dessa partezinha aqui é 50. 50 mais 5 é igual a 55. 55 menos 10 é igual a 45. Você acompanhou? Se você acompanhou com o cálculo mental, já deixa aquele like. 56 menos 6 é 50. 50 mais 5 é 55. 55 menos 10 é 45. Então, o resultado da expressão presente no item B é 45. O item B ainda não é o item procurado. A gente está procurando aquele item que apresente uma expressão numérica, cujo resultado seja 34. Então, eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Vamos trabalhar agora com o item C de casa. Temos aqui 8 vezes... Uma expressão aqui que está dentro dos parênteses, né? É 7 menos 6 mais 5. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 3 e ainda menos 2. Ok? Vamos lá. Vamos ver qual é o valor dessa expressão numérica que está presente aqui no item C. Eu vou repetir aqui esse 8. Ele vai multiplicar o resultado da expressão dentro dos parênteses aqui. Vamos calcular o valor dela. 7 menos 6 é 1. 1 mais 5 é 6. Beleza? Então, 7 menos 6 é 1. 1 mais 5 é 6. E agora, vamos continuar trabalhando. Menos quanto? O resultado de 4 vezes 3 é 12. Eu vou escrever bem aqui. Outra maneira de entender isso é menos 4 vezes 3, que é menos 12, tá? Bom, vou repetir ali o menos 2. E vamos em frente. Você sabe da tabuada que 8 vezes 6 é igual a 48. Em seguida, eu vou repetir o restante. Menos 12, menos 12, menos 2. 48 menos 12 é 36. Se você precisar, faça a continha para verificar. E 36 menos 2, veja só. 36 menos 2 é igual a 34. Sendo assim, encontramos, né? O item C apresenta uma expressão numérica, cujo valor é 34. Era isso que nós procurávamos. Então, o item correto é o item C de casa. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, ok? Se você quiser continuar praticando, determine aí também qual é o valor da expressão numérica do item D e qual é o valor da expressão numérica do item E. Eu vou deixar o valor de cada uma dessas duas expressões numéricas aqui na descrição deste vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus